Olha lá Lorenzo Olha que banheiro louco Lorenzo Olha o Hulk fazendo xixi Vai lá, deixa eu ver Olha só, olha o tamanho do Hulk Olha O Hulk e o Superman lá, olha Tem o Homem-Aranha, vamos ver o Homem-Aranha Olha só, hein Olha lá, o Homem-Aranha faz xixi de ponta cabeça, Lorenzo Olha lá Oi Pra fazer xixi, o Homem-Aranha fica de ponta cabeça Olha Olha Vem, vai lá O que é esse, Lorenzo? Lorenzo Olha aqui Olha aqui Da hora, né? Olha lá Olha lá Vem aqui, aí é pequenininho Olha a branca de neve Olha a branca de neve Olha a branca de neve Uau, é um lugar maravilhoso Olha o que é isso? Olha o que é isso? Olha isso Olha isso Olha isso Uau, o que é isso? Nossa, que legal, né, Marisa? Vamos ver? Não, lindo, não é? Nossa, que legal Olha, olha aqui, vem aqui pra ver Nossa, ele tá subindo, tá ficando mais longe Olha, é elevador Elevador Olha só a altura Vem aqui, continua olhando Olha, não dá pra ver, é muito alto É muito alto, eu tenho medo de curar eles Não, claro, o bebê também é curar eles Eu tenho medo Agora você tem medo? Mas dessa altura até eu tenho medo Olha Muito alto, hein? Chegamos, hein, Moreno? Vem, Pedro Quer ficar aí, Pedro? Tchau Corre, vem Corre, vem Corre, vem étais Mas bolinha, Pedro? Corre, vem Corre, vem Corre, vem A Lorena, daqui a pouco você vai brincar lá em marcha, hein? A Lorena, daqui a pouco. O que é isso? você sabe que é uma brinquedos de bolinha colorida? você vai no brinquedos de bolinha colorida? entendi eu tenho a minha alinha aqui aquele eu gosto você gosta? estou no novo com a minha alinha o que está esperando? ice cream de M&M está escolhendo o que? M&M já chegou Lorena? já chegou Lorena? eu estou confiando o tem que comparcer a minha alinha ou com a minha alinha? eu não quero perder eu estou com você eu estou com você estou com você eu estou com você O que é isso? 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 O que é isso?